Música 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 A gente vai ver aqui Lá é triste Ah, me deram bem Bem melhorzinho, eles já viram Tem que fazer alguma coisa Mas é lá de cima A pessoa vem lá de cima A pessoa vem lá de cima Eu vou lá de cima Você tem que fazer uma arca ou menina A pessoa vem lá de cima Aldeiro A gente vai ter que fazer uma barra Uma barra de lá A gente vai ter que a gente vai ter que a gente vai ter que fazer Essa é a 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 B A 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 Quando a gente vem de metrô, a gente já desce nessa, né? Essa é a primeira. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL